Olá pessoal, meu nome é Angélica e esse é o Eduque Joga. Nesse programa nós conversamos sobre assuntos ligados ao universo da educação e dos games. E comigo apresentando está o Fabiano. Tudo bom Angélica? Tudo bem Fabiano? E aí pessoal de casa, tudo bom com vocês? E nós não estamos sozinhos, eu e Angélica não. Nós temos um convidado muito especial, é um professor de língua portuguesa que se chama Jonathan. Tudo bom professora? Tudo ótimo. Seja bem-vindo Jonathan. Mas antes da gente conversar com Jonathan e começar aqui o nosso jogo, Bruno conta pra gente qual é o jogo de hoje e como é que ele funciona? É isso aí Angélica e Fabiano. E com vocês meus queridos, tudo certinho? E espero que sim, viu? Eu vou explicar para vocês a mecânica do jogo escolhido para o programa de hoje. O jogo escolhido se chama Gartic Phone. O Gartic é um jogo já conhecido nosso, que envolve interpretação por meio de desenho. A parte do fone é um plus, que é o telefone sem fio. Mas como é que funciona, professor Bruno? Enfim, vamos lá. Cada um dos participantes deverá escrever uma frase. Aleatória. Depois que todo mundo escreveu as suas frases, elas serão sorteadas. Então eu vou receber uma frase de outro alguém do meu grupo. Certo? Beleza. Daí com a minha habilidade de interpretação de texto, eu tenho que ler aquela frase e fazer um desenho dela. Depois que todos fizerem os desenhos das suas respectivas frases, os desenhos por sua vez serão embaralhados. E eu vou receber o desenho de outro alguém. Daí começa tudo de novo. Eu tenho que interpretar o desenho e escrever uma frase. Deu para entender? O fato é que todos vão desenhar e todos vão escrever. Depois que todo mundo participou do processo, o jogo vai parar e ele vai revelar para nós a frase mãe que deu origem aos desenhos e as outras frases. É bem divertido e bem legal. Vamos lá? Então aqui, professor, a gente vai começar a jogar e a conversar. Eu quero saber primeiro, você gosta de jogos? Adoro, gosto muito. Você gosta de jogos eletrônicos e quais são os seus jogos preferidos? Eu sou uma pessoa lá dos jogos mais antigos, do tipo Atari, Super Nintendo, Master System. Ah, é uns jogos que o pessoal vê mais como... Clássicos. Clássicos, né? Gente, não esqueça de escrever a frase aí. Eu já escrevi. Eu tô escrevendo. Eu tô escrevendo. Bem criativo eu fui. Você aproveitou que eles dão uma dica ali, né? Uhum. Não, eu... É uma produção minha. Caso a gente não esteja com a criatividade em dia, posso usar o que é o aplicativo, né? O programa nos oferece. Pronto. Eu mandei, ele mandou o prof. Vixe Maria, como que eu vou desenhar isso? Nossa, quem escreveu essa frase? Que criativo, hein? Ai, devem esperar que foi eu. Meu Deus do céu. Foi o Mande, gente. Vamos lá. Fabiano, ele contou aqui pra gente que ele gosta desses jogos, né? Master System e tal. Eu gostava muito. Meu jogo é o clássico, gente. Super Mario World era o meu jogo, assim. Mas eu também sou desses jogos bem clássicos. E aí, conseguiram fazer os desenhos? Ah, eu tô fazendo. Eu acho que é isso, gente. Tem que dar pronto. Só clicar no pronto. Ah, onde que tá o pronto? Ah, ali no... No cantinho ali. Pronto. Jonathan, o teu tá pronto? Será que eu dei pronto? Eu acho que sim. Então, mais uma pergunta. Só dá aquela tica. Já que a gente tá jogando, você falou que também gosta de jogos, clássicos. Você costuma inserir jogos nas tuas aulas com os teus estudantes? Ah, é muito bom você colocar um jogo e atrair a atenção dos seus alunos. Ali você tem uma oportunidade muito grande de trabalhar o visual deles, o cognitivo e a língua portuguesa ao mesmo tempo. Então, você acha que é importante gamificar. E não só pra língua portuguesa. Você acha importante jogar. Gente, não esqueça de clicar em pronto, hein? Gente, eu cliquei em pronto. Eu acho que foi nosso convidado o Mendes. É que não foi fácil. O Mendes. Deve ser o Mendes. Esse jogar, né, gente? Mas é bem isso. Os estudantes, eles já estão imersos no universo dos jogos, né, Fabiano? E isso é uma coisa, assim, às vezes pra trabalhar algum conteúdo, né? Torna mais atrativo, né? E tem a facilidade que a gente taca o celular na mão com facilidade. O professor levando o tablet na sala de aula. Gente, agora vocês receberam o desenho, tem que escrever a frase desse desenho. Interpretação do desenho. Gente, eu acho que o meu tá fácil. O que é isso? Meu Deus do céu. Eu não sei nem o que escrever. Ah, eu sei. A pessoa que desenhou tá de parabéns. Eu achei que o meu também tá bem desenhadinho. Eu acho que é isso. Eu acho que quem desenhou o meu foi o Bruno, que tá bem desenhado. Olha, parabéns pra quem fez. Depois ela me conta o que é. Todo mundo já colocou? Pronto. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Vamos lá. Professor, mas aqui, você é da área de língua portuguesa, certo? Isso. E você poderia falar pra gente alguns jogos que você já utilizou em sala de aula ou que você também acha muito interessante ligado ao universo da língua portuguesa? Eu gosto muito do Stop. Existe um site já específico que aparece a Stop e aí Stop é o contrário. Stop Pots, quase. E o Word Daily tá sendo muito utilizado ali durante as pausas da relação para lá. O Stop é um conhecido nosso, né, gente? Eu não sei. Eu acho que eu já ouvi falar. Pode contar, prof. Tem mais algum outro? Ainda com a questão da língua portuguesa. Então, a gente troca lá o nome por substantivo. A gente faz as mudanças ali pra inserir um pouquinho da gramática também com o próprio jogo. Dos conteúdos, né? Isso. Aí, gente, a cada jogo que a gente tem que desenhar, eu acho que eu vou revelando mais um talento meu. Isso. Se a coisa apertar, eu tenho certeza que eu posso viver só de desenho. Não, e assim... Stop, né, uma palavra com M, modesta, né, modesta, desenhista, linda, Jélica. Desenhista. Gente, eu vi que eu não sirvo pra desenhar. Eu já treinei o meu. Não, você fazia, Ana, mas você é da biologia, você é um cara que tem... Eu não sou da arte. Mas a biologia é desenho, né, corpo humano, pedaços, parte de botânico. Pedaço do quê? Ai, pedaços de corpos, de bicho. Meu Deus, o que é isso, gente? Vamos continuar aqui. Ai, que lindo, quem que desenhou isso aqui? Ai, deve ter sido eu, gente. Ai, que modesta. É mentira, não deve. Vamos lá. Que lindo. É que o meu campo do desenho é abstrato, gente. Mas agora eu vou interpretar aqui esse desenho. O meu também. Porque é os campos da leitura, né, prof? A gente tem a leitura de imagens e a leitura de textos também, né? A Angélica, você quer da arte. Como que é aquele que faz todas as obras meio malucas? Ai, tipo surrealismo? Os meus desenhos são assim. Surrealistas. Pode ser qualquer coisa. Basta a nossa imaginação. É isso aí. Ai, meu Deus do céu. Ih, aconteceu alguma coisa aqui no meu. Agora é o gabarito. A gente vai descobrir o que era. Eu não consegui escrever. Ah, eu perdi o tempo. Enquanto tá rodando... Enquanto tá rodando... Olha lá. O que que é isso? Eu escrevi primeiro abacaxi tremendo na escola. Daí o Fabiano desenhou. Ah, eu não consegui escrever. Daí o Mendes escreveu o que é. Abacaxi luminoso. Ih, tá certo. Deu, Jonathan. Meu. O Jonathan fez um gosto. Era pra eu ter escrito, só que eu não consegui escrever abacaxi queimando. Vamos pro próximo. Vamos ver a frase da Angélica. A frase muito complexa, gente. Que? Tigre de boi. Que? Gente, mas... Bruno, carrapato gritando em uma vaca. Eu não sabia desenhar, gente. Olha o meu desenho. Parece um cachorro, gente. Credo, o que que é isso? Para. Parece um touro. Jonathan, obrigado, Jonathan. Um cachorro e um coelho. Um coelho e um cachorro. A frase do Jonathan agora. Vamos lá. Um cachorro lendo o jornal. Ah, eu interpretei essa. Eu interpretei essa certinho. Olha o desenho do Bruno. O Bruno não soube desenhar, gente. Gente, o Bruno é desenhista. É. Cão lendo o jornal. É. A gente acertou. Uhum. O Mendes. Olha o desenho do Mendes. Caralho. Olha o desenho do Mendes. E eu escrevi o cachorro lendo o jornal. É. Ganhou. Ganhou. Deu tudo certo. Apesar que o do Bruno eu ia escrever porco, mas eu pensei, não, acho que é o cachorro. Eu escrevi o Fabiano andando na rua. Ah, e como é você? Narciso. Você viu o desenho que eu fiz? Lindo, pois o óculos. Você viu? Até eu acabei aqui assim. Uma pessoa correndo de óculos. Já tinha. Interpretaram aqui. Que legalzinho o desenho. O Mendes. Correndo pra valer. Correndo pra valer, gente. Valeu. Valeu. E você, Fabiano? Tem mais alguma perguntinha aqui pro nosso colega, o Jonathan? É que tá tão bom aqui, ó. A gente vai se enrolar. Pega o seu interpretado. Nada no vaso sanitário. Nada no vaso sanitário. Gente, eu escrevi. Pessoa chorando e equilibrando o livro. Nossa, mas esse desenho do Jonathan, eu achei que era uma cesta de basquete que uma pessoa... Angélica desenhou uma pessoa... Pessoa chorando e equilibrando. Não, né, Fabiano? Uma pessoa chorando e equilibrando o livro. Um homem chorando por conta do PS5 quebrado. Gente, vocês são muito criativos. Vamos lá. E nós estamos falando em criatividade para a próxima pergunta. Jonathan, o que você acha dos e-books? Já que a gente tá aqui com o celular na mão, você com o tablet, o que você acha? Hoje com a tecnologia, com esse acesso que eles têm às telas, o e-book aí é uma alternativa muito grande. Além do e-book, o audiobook também tá entrando aqui nas alternativas. E fora isso, então, já que a gente tem os benefícios, você usaria... Quais são os benefícios dele em sala de aula? Pensar, né, que antes, por exemplo, você vai fazer uma proposta para os estudantes. Vamos fazer um livro, alguma coisa assim, a questão da comercialização, o acesso. O que você acha que o e-book traz, né, Fabiano, de benefício? Saímos do analógico, né, da escrita para o digital? E isso, ali na época da pandemia, quando o acesso às escolas não estava acontecendo, o e-book, ele foi uma das alternativas para a língua portuguesa de literatura, que entrou dentro do Classroom e o acesso dos alunos era muito mais prático. Além do e-book, o audiobook também auxiliou muito. E ele facilita, já que eles têm essa facilidade com a visão, com as telas. Sim. Com o e-book, você consegue salvar o momento da leitura que você parou, você consegue copiar a palavra, já jogar para buscar o significado, você consegue linkar, salvar, colocar cores, colocar várias funções ali que fazem com que o seu texto fique mais claro após votar a leitura. Ele fica mais interativo, né, Fabiano? Não, interativo, você usa, ele fica mais, você usa a criatividade, você fica, tem uma empolgação, eu acho que o seu é limite. Quando a gente utiliza dessas ferramentas, que nem aqui, desenhando papel tem gente que tem uma cara que consegue. Eu não. Talvez desenhar no celular, também. Eu não. Então, dependendo... Multiplica essa... Multiplica, senhor. Multiplica essa habilidade, senhor. Que tá ruim, gente. Ai, gente. Todo mundo terminou? Eu acho que o Mendes... Falta o Mendes. Falta o Mendes. Falta o Mendes. Mas sabe qual é a pergunta? O problema é que o Mendes não tem sido, gente. Gente, o bom que eu já tô pegando... Os estilos de desenho de cada um, eu já sei que esse que veio é o do Mendes. Não significa que eu sei o que é, né? Exatamente. Mas que ele desenha bem, ele desenha. Enquanto a gente vai desenhando, a gente vai conversando... Jonathan, quais são as habilidades que eu posso desenvolver com o meu estudante lá em sala de aula, quando eu utilizo dos jogos? Meu Deus. Esse jogo a gente já consegue perceber essa questão do gráfico e do visual. A leitura que cada um tem da mesma imagem e se baseando em uma mesma imagem. Linguagem não verbal, né? Exato. Não podemos escrever nada de palavras. Quer dizer, poder pode, né, gente? Vai fazendo um misto. É uma mistura, porque você recebe uma imagem e você tem que transformar isso em palavras. Sendo que já foi inicialmente palavras. Exatamente. São leituras e interpretações em duas formas de linguagem, né? Jonathan, se você fosse usar o Gartsk Fone, como que você aplicaria ele na sala de aula? Pensando ali na questão do laboratório, acho que seria interessante ou separá-los em pequenos grupos ou se o laboratório tiver espaço para que eles fiquem um pouquinho separados, é perfeito para que eles trabalhem essa menção aqui em escrever a frase e a interpretação dos outros. E você consegue perceber como que a mesma mensagem pode ser descrita de várias formas. Exatamente. E esse jogo também, ele pode ser online, né, aqui, e utilizando o celular, mas eu acho que também pode ser trabalhado assim em sala de aula até de uma maneira assim, sem precisar de nenhum objeto eletrônico, né? Porque eles podem fazer isso no caderno, às vezes escrever. Você acha que seria possível também? Escrever, né, tipo mudar do digital para o analógico. Aquele jogo que você coloca uma folha nas costas da pessoa, você faz alguns gestos e a pessoa tem que repetir esse desenho em uma coisa que está na frente. Falta o Mendes, né? Terminado. Eu terminei. Ai, gente, o Picasso da equipe não está fácil. Mas olha que legal essa ideia do jogo. Imagina um aluno desenhando no quadro, né, no quadro negro da sala. Meu Deus, que que é isso? E um colega descrevendo atrás. Ih, ele desenha no quadro e todo mundo olhando e vê essa interpretação. Vamos aqui interpretar. Estamos finalizando essa rodada aqui. É, nós estamos indo para a nossa reta final, Angélica. A reta final do jogo. Agora a gente vai descobrir, né? Vamos agora só fazer a nossa leitura da nossa rodada para a gente descobrir aqui. Vamos ver a frase inicial de cada um. Vamos ver. Vamos rir um pouco. Vamos rir só aqui primeiro do Bruno. Bruno, o que que você escreveu? Mosca sonhando com um sorvete. Angélica dormiu no sorvete. É, vocês viram como ficou bonitinho? Uma abelha dormindo. O Jonathan interpretou. O Fabiano fez. O sorvete está atrás. Olha lá, ó. O meu Zezinho, que parece um dois. O meu Zezinho. A abelha em dúvida. A abelha em dúvida. Eu falei que a sua letra não estava boa. E só mais um aqui para a gente ver. A Angélica escreveu. Flores nervosas no rio. Vamos ver qual foi a interpretação. O Jonathan desenhou... Eu interpretei outra coisa, gente. Esses braços. Eu só não entendi a partir do nervoso aqui. Eu coloquei flor, polo e romano. A questão da interpretação, gente. O que é aqueles braços, Jonathan? Era para fazer que ela estava nervosa. Ah, daí fizeram uma flor polvo. Uma flor polvo. Gente, vocês viram como é muito divertido esse jogo aqui. Cada um faz a sua leitura. Jonathan, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que a gente mostrou que nós temos excelentes dotes, como Fabianus, para apresentadores. Porque para desenhista, não está fácil. Ah, eu não sou nada disso. O que é? Está bonito, né? Urso, planta... Ah, esse que é o rio do rio do rio, gente. Pessoal, se gostou, compartilha, curte. E a gente vai ficar com uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.